Sonhar com alguém se afogando significa sufoco, né? Su-su-su-su-su-su-su-su-sufoco. Mas aí as variações são muitas. Sonhar se afogando aonde? De que forma? Então, geralmente, a maioria dos sonhos se afogando, em raros casos, é realmente afogamento. Às vezes pode ser um aviso. Mas, na maioria dos casos, sonhar se afogando, é sufoco. Su-su-su-fu-fu-fu-fu-fu-co-co-co-co. Su-fu-fu-fu-fu-fu-co-co. Então, aquela pessoa que está se afogando, ela deve estar passando algum tipo de sufoco. Tá? Entendeu, menino? Tem alguma pergunta? Aí tem as variáveis. Se afogando, uma, duas pessoas, aonde, que forma. Aí vai mudando o sentido da coisa. Tá? Então, sonhar se afogando geralmente está ligado a situações de sufoco. A água, a piscina, o rio, é a situação de sufoco. A mesma coisa é faltando fôlego nos sonhos. Sonhar faltando fôlego nos sonhos. Sufoco. Mesma coisa. Pode ser impedido? Pode. Pode ser alterado? Pode. Pode passar por longe? Pode. Veja aí no nosso canal como fazer o sonho ruim não acontecer. Tá? É. Ok?